A primeira vez que eu vi o Thiago foi no Café Cancun. Eu tinha 17 anos, entrei com a identidade da minha prima e ele foi buscar uma bebida, a gente passou, se cruzou assim, eu dei um sorriso pra ele, aí ele fala que ele não resistiu, aí a gente ficou meio que se olhando de longe a noite toda e depois ele chegou, se apresentou e tudo aconteceu. Amor, te amo muito, tô muito feliz. Eu falo que você viu o presente de Deus e não teria a pessoa melhor do mundo pra estar comigo nesse dia e que a nossa vida seja repleta de amor e felicidade. Te amo muito. Tchau. 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 Tchau.